Vai focar não, diabo? Bom dia, crianças! Terceiro dia de Los Angeles e de vlogs E hoje eu vou mostrar as coisas legais pra você Porque a gente tá no quarto de hotel diferenciado O que aconteceu? Obviamente que eu tava no Brasil Eu fui convidado pra Microsoft pra vir pra E3 Só que quando eles me convidaram Eu já tinha comprado as passagens, já tinha comprado tudo Mas eles falaram, não, tá bom, você já comprou, mas você quer ficar no hotel? Claro que eu quero ficar no hotel Aí o hotel que a Microsoft liberou pra galera Pra mim, no caso Foi o Sheraton no centro da cidade E é uma coisa louca esse hotel aqui, tá? É um negócio, é uma sofisticacion absurda E o melhor de tudo Que eu consegui que o Cross ficasse aqui no meu quarto sem ter que pagar nada Porque o quarto era enorme e cabia dois Bom, aí botou uma segunda cama Então eu vou mostrar pra vocês aqui o quarto, depois eu vou descer no loja pra mostrar E tem um detalhe, o Edu tá aqui também Tá ligado? Já veio me mandar mensagem Onde é que você tá? Pô, eu tô no Sheraton no centro Eu também Que a Microsoft também chamou ele Que nem ano passado que a Microsoft me levou pra aquele evento lá no barco E tal E eu não canso de me agradecer a Microsoft Todas as oportunidades que ele deu pra gente E hoje, né? O dia que eu tô gravando esse vídeo Conferência da Microsoft, a gente vai pra lá mais tarde E a noite tem a festa da Microsoft Que também, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí Mas vamos demonstrar o quarto Aqui é a entrada, né? Aqui é a porta, normal E aqui tem um armário Aí aqui é o banheiro Né? Temos um banheiro ali, ó Fazer uma selfie aqui Né? Banheiro Tem um banheiro Parece que é padrão esse tipo de banheiro aqui nos Estados Unidos Ali a gente tem o Cross Né? A cama tava boa, Cross? Porra Dormimos pra caralho Parece que alguém faz assim por trás, ó Isso Um dele, um macho peludo abraçado, né? Aí aqui a gente tem uma televisão Uma mesa Uma mesa que a gente já se apropriou dela toda Aí não tem espaço mais pra nada Né? Aí tem aqui um sofazinho Tem ali lâmpadas E aí aqui nós temos a visão Do centro de Los Angeles Né? Lindo E aqui é muito perto do centro de convenção Então maravilhoso pra gente ficar aqui Microsoft fortalecendo muito Tá ligado? Muito E... Porque o hotel que a gente tava Tava tipo 50 minutos do centro Esse aqui a gente está no centro Então é maravilha, né? Então galera É... Eu vou descer Quando descer eu vou mostrar o lobby pra vocês, né? E mais outras coisas que a gente vai fazer hoje Conferência Microsoft A gente vai em outros lugares também fazer outras coisas E vocês vão ver tudo isso aí Então Até daqui a pouco Galera Dá uma olhada no lobby Aqui do negócio É bonito, hein? É bonito Vamos ver Ali fora já é a rua, né? Los Angeles Olha isso aqui, negão Meu Deus do céu Que coisa linda demais É um zoteiro mais luxuoso Que eu já fiquei já O Cros é ali gravando também Porque tá todo mundo impressionado com isso aqui É um bagulho lindo E ali fora tem tipo um comércio Mas agora a gente vai pro IHOP IHOP Esse Maze Bank é bonito demais, né? Olha aqui fora a gente vê a rua E a gente tá na linha reta pro Maze Bank Dá uma olhada Que é a US Bank, né? Que bagulho lindo Tem outro prédio aqui alto também pra cacete Maneiríssimo Ali tem o Walgreens Que é uma loja que vende de tudo basicamente Tipo era pra ser uma farmácia mas vende de tudo E aqui Mais rua Olha o que eu encontrei aqui A gente tá no mesmo hotel, Edu A gente tá no mesmo hotel Mano, é muita coincidência, velho Eu pro David Ô, David, a gente precisa se ver onde você tá ficando Xero, eu tô no centro Eu também Eu também Agora a gente vai fazer o que? Conferência Microsoft Conferência da Microsoft Vamos ver o monstro Vamos ver o monstro Que vai se dar bem no Scorpio, né? Tudo pode ser otimizado, né? Então vai ser novo A gente vai agora lá pro Teatro Microsoft Vai filmar mais lá também E demorou Agora não largou mais não Chegou aqui Que delícia Tomamos um suquinho de laranja Tomamos um suquinho de laranja Foi uma maravilha Aê A gente tá tudo agarrado aqui Tá uma delícia isso aqui, gente Muito gostoso Ó, esse aqui é o Phoenix Pra quem não conhece, né? Eu sou o Phoenix É o Phoenix Tá aqui também Tá funcionando, tá funcionando Tá funcionando Tá gravando Eu sou o Phoenix Como é que você tá sentindo, Edu? Eu tô me sentindo gostoso Ai, que delícia Tá, o Cross deu bem Porque ele é o maior de todos Então ele ficou ali na frente, né? Não, na verdade Eu tô me sentindo mal de muito aí Ah, é verdade Ah, é verdade E o Torraci aqui também hoje Ele sobreviveu a uma aventura, né? Ontem, né? Quase invadiram o quarto dele, né? Quase foi... Mandaram... Ligaram pro Lamar E mandaram lá atacar o Torraci, mané O Torraci pegou a cadeira E foi WWE full em cima do cara Exato Ficou o restaurador, né? O cara vazou antes O cara vazou antes O cara vazou antes O cara vazou antes Mas depois a gente faz essa história o melhor aí A gente faz um especial disso É bizarro Não é Rio de Janeiro, mas... né? Parece Quase É quase 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 Estou chateado com o Scalebound Que foi cancelado Mas... Vamos lá Vamos lá Galera... Galera, vocês podem ver que minha cara tá toda verde Porque a gente tá no teatro do Xbox E... Cara, dá uma olhada nisso aqui Peraí, ó... Olha o mic da situação Olha que coisa mais linda Que é esse teatro, bicho Olha só Olha só O meu irmão também é lindo, olha só O Cross tá ali também A galera da EGL tá ali atrás Olha que loucura, gente Ali embaixo Esse aqui que tá no centro aí da sua imagem É o Y-Dubs É um cara que eu sou muito fã Até falei com ele ali É... O Patriota que gosta Tá aí, Patriota? Só pra você, ó O Y-Dubs tá aqui Encontrei ele Chupa Aqui está o Moedu e o Phoenix Oi, tudo bom? E... Galera Assim Pra pessoa que nem eu Que jogou videogame a vida inteira Tá nesse negócio Sempre emocionante demais Sou só um idiota Que fala umas besteiras De videogame na internet E... Me chamaram pra vir pra cá Tá ligado? Então... Vamos aproveitar a conferência aí Mais tarde eu volto Esse é o 2017 Xbox E3 Brief 9-11 GT2 RS E... Onde a gente tá indo? A gente tá indo pra festa do Xbox agora Dá pra ir a pé? Não A gente vai pegar o carro agora Do Torras Aê, aê A gente tem um Uber A gente tem um Uber particular, moleque É... A gente... Bom, já passou um mó tempão Da conferência da Microsoft, né? Mas a gente tá aqui agora Agora a gente tá indo pra festa da Microsoft Eu acho que tá bom pra encerrar o vídeo por aqui, né? Se vocês querem saber o que a gente achou Da conferência da Microsoft É o canal V, né? Vai no meu É, no meu canal No dele já tá o vídeo No meu eu não tenho certeza, na verdade Não sei Não sei E agora eu vou filmar algumas coisas na festa Mas não devo falar mais não Fica aí Fica na imaginação E amanhã, Sony, né? Quer dizer, no caso O dia que esse vídeo tá saindo Eu nem sei Já perdi a... Vai ter também A gente vai... Ubisoft, Playstation Ubisoft, Playstation E depois começa a 3, né? Que agora é só a pré Tamo na pré só Mas o negócio tá bom Então, fica ligado aí Até a próxima Até amanhã Tchau E aí 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 E aí